É o dedo que você tem que fazer assim, Lambão. Vai aprender ou não? Vai aprender quando isso, né? Aqui não é bola, né? Vamos trazer uma novidade aqui especial para você de volta com o Vale Urgente. Você quer mais programação, mais imagens, mais empolgação na sua casa? Chegou o novo pré-pago Claro TV. Olha que maravilha. Esse aparelhinho aqui, ó, que a gente está mostrando, vai levar muito conteúdo para a sua casa. Com ele você tem um monte de canais. Tem muito filme, série, esportes, programas infantis, tudo com uma imagem linda. E é maravilhoso ou não? Claro que é. E sabe o que mais? Claro, o TV pré-pago não tem mensalidade. Você recarrega quando quiser e quando puder. Interessou? Então pega o telefone e ligue agora para 0800-205-1155. É agora. Essa caixinha mágica é toda sua. Por 12 vezes de R$ 8,00, com antena, com tudo. Fácil, fácil, né? Quer na sua casa? Ligue agora para 0800-205-1155. Ou vá em uma loja da Claro ou um ponto de venda perto de você. E pede Claro TV pré-pago. Leve essa empolgação para a sua casa. É novo, é empolgante, é inteligente. Claro, você merece o novo. Nosso colaborador, o Pari de Zanini, que sempre troca de tênis todos os dias, está sempre impecável. Não vem com um tênis vermelho todo santo dia, nem com outro agora cheio de óleo. O Pari de Zanini tem as atualizações aí. Agora ele vai trazer, fazer um relato do que aconteceu no Vale Histórico. Boa tarde, Pari de Zanini. Boa tarde, Tony. Bem, Tony, a Polícia Militar, durante o patrulhamento pelo bairro Novo Horizonte, em Lorena, deparou com um adolescente de 16 anos em atitude suspeita, que ao perceber que ia ser abordado, tentou invadir-se do local, jogando uma sacola no chão. Ele foi abordado e entrou em luta corporal com os policiais, sendo necessária força moderada para contê-lo e algemá-lo. Na sacola foram encontrados várias pedras de crack, pinos de cocaína e também material para embalagem de drogas, dinheiro, diante do chão. Ele foi conduzido para a delegacia. Foi feito um B.O. de ato infracional de traço e resistência. Após o adolescente, foi liberado para a sua genitora. Já em Guaratinguetá, um homem foi surpreendido pela segurança de um supermercado no bairro Beira Rio, em Guaratinguetá, furtando peças de carne. A Polícia Militar foi para o local, deu voz de prisão. O homem foi conduzido para a delegacia, autuados em fragante por furto, após recolher da cadeia da cidade de Lorena. E, Tony, tivemos vários furtos também na cidade de Guaratinguetá. Adolescente que teve o celular roubado, teve carro forçado. Muitas coisas aconteceram em Guaratinguetá, Tony. Obrigado, padre Zanini. Em Ubatuba, um homem foi preso na noite de ontem, logo após assaltar uma farmácia no centro, utilizando uma pistola. Ah, brincadeira. É o que eu falo. Para com isso, me preocupa. Aí me aparecem uns lambões aí, o pavão, né, que quer aparecer mais que todo mundo, falando que... Oh, segurança se faz dessa forma. Você não está nem por fora, você está para fora. Você sabe por quê? Hoje, o bandido, ele usa qualquer coisa, gente. Esse roubo aqui é um exemplo que a gente vai dar aqui. Você sabe qual foi? Olha a arma que o cara usou para roubar todo esse dinheiro aí. Ele levou todo esse dinheiro aí, ô prodígio? Só me fala se ele levou todo esse dinheiro aí, proveniente desse roubo. Sim, Tony. Rapaz! Vem para mim. Eu não acredito! A arma que esse lambão utilizou foi uma pistola. Opa! Uma pistola? Opa! Uma pistola de cola quente. Tá bom ou não? Hoje em dia, se o cara se esmocar e falar assim, estou armado, hein? Estou armado. Olha, só de eu fazer isso aqui, o Djalma já se borrou todo ali. Gente... Não é possível, seu Tony? Hoje em dia, o pessoal está com tanto medo, que o cara sacou aqui, é o único problema que ele não ia poder atirar, porque tinha que ter uma tomada. Foi na rua isso aí ou foi próximo de algum estabelecimento? Ou foi em um estabelecimento? Ou farmácia, Tony? Bom, então ele poderia ligar essa pistola na tomada, se ele quisesse? Teria uma tomada perto ali, se ele quisesse, Tony. Então... Tá, ele mesmo, ele tirou, não precisou atirar, sacou a arma. Não precisou atirar, porque ele teria que ligar na tomada, porque é uma pistola de cola quente, né? Aí ele saiu do estabelecimento e fugiu, Prodígio. Exatamente, Tony. Nesse momento, estava passando uma blitz da polícia, ele estava tendo uma blitz da polícia ali no centro, e avisaram os policiais que ele tinha acabado de roubar a farmácia, mas ninguém sabia do detalhe da pistola de cola quente, né, Tony? É claro que não, ninguém tem bola de cristal. Roubaram, e até quem foi roubado, se o cara sacar uma arma dessa, Prodígio. Eu pergunto pra você, você à noite, o cara sacou essa arma e falou pra você, é um assalto, deita no chão e dá o redondo. Você na hora! Hein, ô Djalma, o que você faz em uma hora dessa? Eu já sabia da sua resposta. Eu conheço você, eu já sabia. Você! Dengue, faria o quê? O redondo, não. E se ele tomasse, pegasse na força? A força. Aí ele cantaria aquela música pra esse bandidão aí, né? Valmir, dá o redondo! Ah, na hora, né, você cantaria aquela canção. Conheço você, Dengue. Pegaram o cara, levaram pra delegacia, elaborado flagrante isso aí, né, Prodígio? Isso mesmo, Tony. Na verdade, depois que pegaram as características dele, a polícia encontrou ele na casa dele. E foi lá que encontraram dinheiro não só desse roubo, como de outros, Tony. Ele já tinha realizado assaltos a outros estabelecimentos usando a mesma técnica. A forma poderosa que ele tinha era... Era essa aí, Tony. Realmente... A pistola? Pistola de cola quente. Absurdo. E pior que, dependendo, se ele deixar muito tempo ligado, é um perigo, você pode queimar. Vou te roubar pra fazer amor no mato. Dormir juntinho, igualzinho carrapato. Eu sei que na hora, se ele pedisse, me dá o redondo que ele se referia, era o relógio. Tá, você precisa... Positivo, Tony. Tirar o cinto. Tá na hora a gente dar um recado importante pra você que acompanha o nosso programa todos os dias. E eu falo com o maior prazer pra você fazer uma visita. Porque visitar o shopping com a família, pra algumas pessoas, né, pode não ser o seu programa favorito. Porque a família compra, a criançada se diverte a valer e não tem preço você levar seus filhos no Vale Sul pra brincar. E aproveitar as coisas gostosas e a segurança. É um local seguro, já que estamos falando de segurança. O Vale Sul é um local seguro pra você deixar a sua família tranquila, pra brincar, pra comprar, enfim. E pra você se aproveitar também. Por que que eu falo que o Vale Sul vai te surpreender? Começando pelo estacionamento coberto com manobristas e vários, né, manobristas pra pegar o seu carro, levar de um lado pro outro. Enfim, você vai ficar tranquilo ali no subsolo, sem chuva, sem nada, tranquilo quando chegar a época de chuva. A academia moderna para o seu treino e lojas do seu esporte preferido. Que bom, hein, Tony? Muitas pessoas falam, poxa, que bacana. Vai ao Vale Sul, experimente e depois me dá um retorno. Primeiro mundo. Livraria com lançamentos aclamados e cafés para paladares diversificados. Restaurantes com o melhor da gastronomia contemporânea. Além de boliche com snook bar. Vale Sul Shopping. Um momento pra sempre. Sidney Sanches. Eu quero convidar o Sidney Sanches pra semana que vem vir aqui e trazer a Niara, filha dele, pra passar aqui amanhã com a gente, pra conhecer aqui a emissora. E a casa é sua, viu, Sanches? Traga a sua filha aqui, tá fazendo jornalismo. Vem aqui pra conhecer o pessoal, pra ir pegando o jeito já. Ela que é inteligentíssima, tá convidado. A gente acerta só o dia pra você vir aqui, a gente poder dar atenção pra você e pra ela também. Chama o intervalo que a gente volta já.